Eu vim do espaço, eu vim do cansaço, eu vim pra esperar você Falta coragem, pra me despedir E mais uma vez, vou arrancar você de mim A mesma loucura, a mão que segura Sonhos tão reais, o suor O que faria, se pudesse ouvir Só mais uma vez, o som do mar ao seu redor Vai, tenta disfarçar Faz daquele lar, o mais belo da rua Vai, nesse carrossel Tira esse véu, que a vida continuar Minha timidez, vou encarar a sua Eu vim do espaço, eu vim do cansaço, eu vim pra esperar você Falta coragem, pra me despedir E mais uma vez, vou arrancar você de mim A mesma loucura, a mão que segura Sonhos tão reais, o suor O que faria, se pudesse ouvir Só mais uma vez, tudo que existe ao seu redor Vai, tenta disfarçar Faz daquele lar, o mais belo da rua Vai, nesse carrossel Tira esse véu, que a vida continuar Minha timidez, foi encarar A sua timidez Minha timidez, foi encarar A sua timidez 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 A CIDADE NO BRASIL